Elias Júnior que participou agora há pouco conosco subindo e descendo ladeira mostrando erosão em Trindade já recuperou o fôlego Elias de volta para falar de um destaque policial tem gente presa cometendo que tipo de crime Elias é tem gente presa e estou aqui para falar isso inclusive com um detalhe recentemente eu estive na avenida Goiânia no Maísa mostrando os moradores reclamando da escuridão roubo por ali e já tem resultado as forças de segurança em ação homens presos eles estavam homens presos eles estavam roubando o que? roubando diversos tipos de materiais inclusive fios da avenida Goiânia no Maísa em Trindade e para falar sobre essa prisão aqui ao meu lado o tenente Dourado muito boa tarde tenente como é que se deu como a polícia chegou a ter esses homens? Boa tarde foi um trabalho de compartilhamento de informações entre a inteligência da 23ª CPM e a polícia civil através do 2º distrito policial que levou na prisão dos suspeitos de estarem furtando o cabeamento da iluminação pública das principais avenidas da região leste de Trindade além disso também outros materiais lâmpadas por exemplo sim no dia da prisão que se deu no dia 2 de agosto na residência dos suspeitos foram encontrados diversos disjuntores alicate corta ferro alicate corta vergalhão tomadas oriundos de um furto ocorrido em uma ferragista também na região leste de Trindade especialistas em materiais elétricos nesse caso não foram lâmpadas mas diversos materiais agora roubo de lâmpada foi em Senador Canedo vamos ver a fachada deste pet shop no Jardim Canedo 1 em Senador Canedo está sem iluminação porque as lâmpadas foram furtadas e o ladrão é este homem que aparece nessas imagens ele puxa uma lixeira em seguida sobe nela e começa a furtar as lâmpadas em poucos minutos o homem que está de boné na cabeça leva todas as lâmpadas não conseguiu alcançar com as próprias mãos nem o carrinho ele pegou um bloco de pedaço de meio fio para fazer um pouco mais de altura para colocar em cima do carrinho ele conseguiu alcançar a lâmpada e puxou você nem colocou de volta por quê? não coloquei de volta ainda porque estou esperando para ver se esfria para ver se ele esquece a bandidagem está desse jeito vai sempre inventando novas formas de trabalhar qual que é o recado para esses que andam roubando lâmpadas, fios aí causando prejuízo para o poder público e também afetando a sociedade? a polícia militar ela está trabalhando, está nas ruas e pode demorar algum tempo o indivíduo ele pode se esconder, mas se ele é uma ameaça às instituições de segurança pública ao poder público, bem como ao cidadão de bem, não importa onde que ele esteja, esteja que a gente vai achar muito obrigado tenente Dourado por falar na malandragem na Bahia, em Camassari, um assaltante se arrependeu e devolveu o celular para uma moça que trabalhava, que trabalha em uma pizzaria vamos ver acompanhado de um comparsa que ficou esperando na moto do lado de fora o assaltante anuncia o assalto para uma atendente da pizzaria após entregar o dinheiro que estava no caixa e o seu celular, a mulher faz um pedido inusitado em seguida o mais inusitado ainda, o ladrão volta e devolve o aparelho e você faria o mesmo? eu vim aqui para as ruas para saber o que as pessoas fariam na situação dessa se teriam a mesma coragem estou pagando, tenho muito sacrifício, eu pediria de volta não, não mesmo, surpreendente eu faria o mesmo apelo porque realmente é uma dificuldade o trabalhador está todos os dias preocupado, trabalhando buscando melhoria buscando ter suas coisas e de repente vir um ladrão e tomar nunca ela é muito corajosa, essa senhora eu não, deixava levar esse advogado diz que em relação ao celular o assaltante é beneficiado por ter se arrependido e qual crime esse rapaz cometeu? no nosso entender aqui o crime que ele comete ele está tipificado no artigo 14 da lei 10.826 ou seja, aporte legal de arma de fogo outros casos de arrependimento chamaram a atenção essa semana o cantor Gustavo Lima que teve a corrente dele roubada em um show conseguiu reaver o acessório depois que a pessoa que havia roubado o procurou para devolver em Anápolis foi um caminhoneiro que voltou a cena do crime para pagar a conta de 700 reais que havia deixado após saírem disparada depois de abastecer na Itália um ladrão devolveu um relógio que havia acabado de roubar o motivo? ele viu que o item não era de marca não era de marca